Olá, tudo bem? Sérgio Ramos aqui. Estou passando para parabenizar você por ter concluído o nosso desafio. Foram sete dias de treino com restrições e alguns alimentos, com uma lista de cardápio para você seguir e você conseguiu chegar até aqui. Parabéns, isso é muito importante. Eu acredito que se você fez da forma que a gente ensinou, se você cumpriu tudo que está escrito para ser feito nesses sete dias, você já notou uma leve diferença no seu corpo respondendo aos treinos. Mas o motivo mesmo pelo qual eu estou aqui é para trazer aquela novidade que nós prometemos lá no início. Como você sabe, o nosso desafio é uma amostra grátis de um programa maior, chama-se Glúteos ao Extremo. É um programa completo porque nós temos uma equipe de profissionais especializados no resultado. Ou seja, um programa que garante o resultado. Você, em menos de 30 dias, consegue notar diferença. Não somente você, como as pessoas que estão ao seu redor, vai conseguir visualizar em você algo diferente se você fizer o método Glúteos ao Extremo. Portanto, hoje eu trouxe aqui para você uma condição especial. O nosso método, que custa R$197, ele especialmente para você, somente você que está participando do nosso grupo, não vai pagar esse valor, não vai mesmo pagar R$197, porque nós temos uma condição especial. Mas, eu tenho uma notícia também não muito boa, porque como nós vamos baixar muito o preço para você, nós não podemos deixar livre, nós não conseguimos vaga para todos do grupo. Então, nós temos aqui vagas limitadas. Somente 20 pessoas desse grupo vai poder fazer a inscrição pagando o preço que nós vamos oferecer em torno de R$90. E R$197, por menos da metade desse valor, você vai conseguir entrar. Mas, tem que ser muito rápido, porque o nosso grupo tem muito mais do que 20 pessoas. Como é só 20 vagas, então, acredito que pouquíssima gente vai conseguir, tem que ser rápido no gatilho. Então, nós temos essa condição especial. Por que o nosso método é importante? Porque você vai fazer não só treino, você não vai treinar somente durante 7 dias, vai ser 3 meses. Um método completo, com cardápio elaborado pela nossa nutricionista Denise e com o nosso personal, Catarina, ensinando a execução dos exercícios. Não apenas você vai ver os treinos, mas também antes disso, você vai ter um vídeo completo com a nossa personal, ensinando cada exercício, como você executar de maneira correta. Então, focado realmente em resultado. Nós temos garantia, o nosso método é algo que tem 6 anos já, de duração no mercado. Ou seja, nós temos certeza da eficiência, que ele garante o resultado. Nós temos completa certeza de que se você fizer do jeito que a gente precisa, você vai ter resultado. Porque a gente dá uma garantia de 30 dias. Ou seja, dentro de 30 dias dá para você notar aí muita diferença no seu corpo. E se por acaso você não notar, você solicita o reembolso e você terá o dinheiro de volta. Mesmo pagando apenas R$90,00 na promoção. Então é isso. Você precisa correr para poder fazer o pedido, a inscrição por esse valor. Precisa correr mesmo. Se você não tiver um cartão de crédito, você pode gerar um boleto. Lembrando que você tem aí 3 dias para fazer o pagamento do boleto. Se você não pagar, essa vaga sua será descartada e você não consegue mais entrar pagando esse valor. Ok? Então, foi dado a largada. Depois deste vídeo, o pessoal aqui, administrador deste grupo, vai estar postando para você aí o link para você fazer o pagamento, para você estar ingressando. Lembrando que depois que você fizer o pagamento, que você tiver confirmado, você vai ter acesso a um outro grupo de alunos, tá? Você vai acessar a área de vídeos, o curso completo, com todos os vídeos de treino, com todos os vídeos, técnicas de massagem para você fazer. É algo espetacular. Você nunca viu em lugar nenhum. Então, além disso, você tem um grupo de alunos para você participar, interagir com elas e começar a postar os seus resultados lá. As meninas postam sempre resultados. Você acompanha aqui, você pode acompanhar nas nossas redes sociais, nós estamos postando lá. E você pode ver aqui também, dentro desse desafio, algumas fotos de algumas meninas que comentaram lá no grupo. Então, a gente colocou aqui para você se acompanhar também, tá? Então, corre lá, faz a sua inscrição. Não espere para depois, porque são apenas 20 vagas, tá? Eu aguardo você lá do outro lado, porque lá do outro lado a gente vai poder assistir as aulas com todas as técnicas. Inclusive, gente, uma técnica secreta, né? Uma técnica vinda diretamente do México, que você não encontra em nenhum outro lugar. Somente aqui, uma técnica secreta de massagem no bumbum, que você vai explodir o seu bumbum de tanto crescer. Aguardo você lá do outro lado.